Na outra semifinal, São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. Marcelinho cobra a falta e Rogério Pinheiro faz São Paulo 1 a 0. Segundo tempo, Carlos Miguel tabela com Fabiano e marca um bonito gol. Veja de novo o toque de calcanhar de Fabiano. São Paulo 2 a 0. Um minuto depois, Fabiano aproveita a rebatida do goleiro e mergulha para fechar o placar. Final, São Paulo 3, Atlético Mineiro 0.